Nas últimas seis edições da Série B do Campeonato Brasileiro, o time que precisou da menor pontuação para garantir o acesso foi o Goiás no ano de 2018. Naquela ocasião, o time esmeraldino somou 60 pontos e terminou a competição em quarto lugar. Número esse que a Ponte não consegue alcançar na atual temporada, nem se vencer as cinco partidas que ainda restam na Série B. E agora com o sonho do acesso adiado para a próxima temporada, a Ponte mantém o foco em alcançar os 45 pontos para se livrar de vez do rebaixamento. Mas nós também estamos conseguindo aproveitar bem os jogos dentro de casa e continuar para fazer a vitória diante do nosso torcedor. Peça fundamental no esquema de Hélio dos Anjos, Leonardo faz em 2022 a temporada mais regular desde que estreou pelo profissional. O volante disputou 42 das 46 partidas da Maqueca no ano e é ao lado de Arturo, líder de assistências da equipe na Série B. Com 40 desarmes em 29 partidas disputadas, Leonardo também é um dos principais jogadores defensivos da equipe. Manter a regularidade é uma coisa que eu me cobro muito, me cobro bastante, de dormir, se alimentar bem, que é o que ajuda a manter o condicionamento físico para conseguir aguentar as partidas. Eu fico muito feliz de poder dar torcida, gostar de mim, gostar do meu futebol e eu treino, treino bastante, procuro evoluir a cada dia para continuar nessa crescente. E após a segunda derrota consecutiva na competição, agora a Maqueca volta as atenções para o duelo de sábado contra o Vila Nova no Moisés Lucarelli. Sem nenhum desfalque por suspensão, Hélio dos Anjos não deve contar novamente com Fecim, que segue se recuperando de um problema na coxa. Mas por outro lado, o técnico da Alvinegra vai ter o retorno de Elvis, peça de destaque no elenco da Maqueca, que cumpriu suspensão contra o Sampaio Correia e volta à equipe titular. A partida contra o Vila Nova pode eliminar também qualquer chance de rebaixamento, caso a ponte conquiste os três pontos. Vai ser um jogo difícil também, dentro de casa, é um time que está vindo uma evolução boa dentro do campeonato. Outro destaque da Alvinegra na temporada, o atacante Luca está prestes a completar 100 jogos com a camisa da Ponte Preta. Até o momento, são 99 partidas, com 44 gols e 9 assistências em duas passagens pelo Majestoso. Números que fazem crescer ainda mais a identificação do jogador com a torcida da Alvinegra. Bom, a ponte vai pegar o Vila Nova, em teoria, um jogo ganhável. A ponte vem numa performance realmente espetacular em casa. Mas fora de casa, dois jogos... Aliás, em casa, perdeu para a equipe do Cruzeiro. Foi depois da reação da Macaca, essa foi a primeira derrota. E perdeu esse jogo lá para o Sampaio Corrêa. Mas, a meu ver, são jogos... A ponte perdeu jogos no momento em que podia perder. Ela podia perder naquele momento. Teve uma reação, chegou a 43 pontos. Alguns estão dizendo, ah, a ponte chegou a 43 pontos e deu uma relaxada. Primeiro, que não dá para relaxar, porque matematicamente ainda tem possibilidade, pode correr o risco de rebaixamento. Tem que acontecer uma série de fatores. Mas tem esse detalhe. E segundo, que perdeu para o campeão. O placar foi um tanto quanto elástico, meio fora da curva, mas perdeu para o campeão. E perdeu para o Sampaio Corrêa, jogo difícil, complicado, lá em São Luís do Maranhão. Até por aquilo que não se refere à parte técnica, grama alta, a umidade relativa do ar, o calor. Enfim, são detalhes importantes que compõem uma partida de futebol. E a ponte teve muita dificuldade, juntando com o esquema maluco que o técnico, Hélio dos Anjos, colocou em campo com três zagueiros. Então, esse jogo contra a equipe do Vila Nova, a ponte tem que retomar o caminho das vitórias, né? Porque tem que fazer logo esses 45 pontos e ganhar vai a 46, pelo menos com relação à parte de baixo, está tranquila. Já que o G4, agora a CH, a ponte só tem 0,5% de chance de subir. São várias defesas de tese, né? Eu agora na Rádio Bandeirantes, Gleger, ouvi de um... Aliás, eu quero agradecer a grande audiência que a gente tem todos os dias, das 11h30 ao meio-dia, da nossa área que eu apresento. Tem a teoria da falta de pagamento. Está atrasado, essa é uma teoria. Eu não confirmo isso e não acredito que isso esteja ocorrendo. Ah, não está pagando por isso que parou de jogar. Parou de correr. Não é bem assim. A oscilação dentro de um campeonato é absolutamente entendível. E normalmente acontece. O questionamento é aquilo que o Batista falou. Não está sacramentado a permanência. Como é que um time está oscilando nesse momento? Não pode acontecer. Então, internamente, todo mundo tem que fazer uma reflexão. O que está acontecendo? Por que o time está desatento? O que aconteceu em Sampaio Correia, Gleger? Desatenção. Não existe. Não existe. Gol de cobrança de lateral, nem time de futebol amador toma. Em todo respeito. Então, se você excetar a dois minutos um gol, que isso, você tomando fora de casa um gol tão rápido, isso abala qualquer tipo de planejamento de jogo. Excetando isso, a ponte foi lá, mesmo sem intensidade, e empatou o jogo. Não é isso, Gleger? Sim. E no segundo tempo, o time até jogou melhor que o Sampaio Correia. Então, o que chama muito a atenção, e é isso que eu estou falando desde o dia que aconteceu a goleada, é como é que esse time tomou seis gols em duas partidas. Não interessa quem enfrentou o líder. Da maneira que foi, da maneira que ocorreu, no segundo tempo contra o Cruzeiro, e o que aconteceu lá em São Luís do Maranhão, isso tem que ser conversado. O time do Hélio dos Anjos, essa ponte preta, não tem essa característica de falta de atenção. Pode até faltar futebol, qualidade técnica, não discuto, é verdade. O time não tem nem peça de reposição, tem dez jogadores confiáveis. Mas tomar gol numa zaga comandada pelo Fábio Sanches, um dos melhores zagueiros da Série B, por que está acontecendo isso? O que ocorreu? É falta de atenção? É falta de pagamento? É uma coincidência? É uma oscilação? Então, o fato é o seguinte, para fechar meu comentário. Com a vitória do Náutico, hoje, até acho que tem muita coisa já definida lá no Z4, todo mundo briga por alguma coisa. E o Vila Nova, Batista, exemplo do Guarani, subiu muito de produção. O jogo é vencível, mas vai ser duro para a ponte vencer o Vila Nova. Essa é a minha opinião. Ô, Greg, o Elvis, que a recuperação da ponte passa pelo Elvis. Depois que o Elvis chegou é que a coisa melhorou. Ele não jogou lá em São Luís do Maranhão, esfalcou o time da ponte. Outro jogador que fez uma falta incrível foi o Fecim. São jogadores que a ponte não tem jogadores à altura, reservas à altura, para suprir essa deficiência. Fecim está machucado, não acredito que se recupere até contusão muscular, é difícil estará, né? É, posterior. Mas o Elvis estará de volta no sábado, 18h30, majestoso. Aliás, 18h30 não, 19h, 7h da noite, ponte Vila Nova. É, bom, primeiro dizer que isso que o CH estava falando é importante. Porque a ponte chegou aos 43 pontos e pode ser que tenha havido, tá? Isso aí, às vezes, acontece. Um certo relaxamento. Porque ela vinha naquela batida, vinha naquele grau de concentração que é muito importante. Nós sempre elogiávamos isso nessa arrancada da ponte e, de repente, começou a oscilar isso. E eu não vou credenciar a derrota para o Sampaio Corrêa na questão tática. Ah, não, porque foi com três zagueiros. Não, não foi isso. A ponte perdeu o jogo primeiro. Teve um gol espírita lá do Rafa Costa. E o primeiro gol que a ponte toma é um absurdo. Isso é falta de atenção. Se ela não toma aquele gol lá, provavelmente ela venceria o jogo. Porque voltou melhor para o segundo tempo. Ela controlou o primeiro tempo. E depois voltou melhor para o segundo. Mas, ou seja, enfim. O que dá para a gente analisar aqui é o seguinte. Esse time do Vila Nova, defensivamente falando, é muito bom. É muito bom. Se houve esse relaxamento, conhecendo o Hélio dos Anjos como eu conheço, eu tenho certeza absoluta que ele já está terminando com isso aí, nesse prazo que tem de um jogo para o outro. Porque realmente a desatenção. E nós vimos na transmissão, ele ali na beirada do campo cobrando muito isso dos caras. E ele tem essa característica, esse perfil de cobrar com dureza. Porque não pode, num time profissional, se tomar um gol, como disse o CH, nem campeonato amador, longe disso. Nem campeonato infantil. Toma gol de lateral. E a ponte tomou. Com os zagueiros de qualidade, o Léo Santos mesmo. Antes dele machucar, olha o gol aí. Não dá para tomar um gol desse. Sabendo que tem no time adversário o artilheiro da competição. Alguém tem que colar no cara. Lega, se tivesse um cone lá, não podia fazer o que a ponte fez. Eu discordo, eu tenho opinião. Você vai falar que foi porque estava com três zagueiros que tomou o gol? Claro que não, pô. O Fábio Sanches jamais teria falhado nessa bola se tivesse ele só na marcação do Gabriel Poveda. Então o esquema interferiu. É claro que interferiu. É por causa dos três zagueiros. Olha aí, ó. Tomou o gol porque tinha três zagueiros de 1,80m na área. Porque dois zagueiros ficaram indecisos. Não tem indecisão. Isso é falta de atenção. Indecisão, sim. Falta de atenção. Você quer brigar com as imagens. Não tem como brigar com as imagens. Batista, quanto que mede o Poveda? E outra, tem o seguinte, olha. Quanto tem o Poveda de altura? Jogando, quando a ponte não podia utilizar zagueiro para o cartão, o contusão, era o Guilherme Souza. Cara, olha o tamanho do Matheus Silva. Por que ele colocou o Léo Santos? Olha o tamanho do Léo Santos. Olha o tamanho do Fábio Sanches. O Léo Santos, o Campeonato Paulista, erro do Hélio dos Santos. Não é a parte tática. Isso é falta de atenção. Falta de atenção do seu Léo, falta de atenção do seu Fábio. Pô, como é que você fala para mim, com três zagueiros, com mais de 1,80m na área, pega o atacante no meio dos zagueiros ali de 1,78m. Os dois zagueiros estão na bola, um atrapalhou o outro. Não tem ninguém na bola, não. Foi falta de atenção. Você não consegue enxergar isso. Ninguém marcou, ninguém fechou a diagonal. Os dois zagueiros estão na bola, um atrapalhando o outro. Se tivesse no esquema sem invencionice. Aí era só ter um comando. Alguém pega aqui o centroavante, que é artilheiro da CB. Era só um comando só. É isso que faltou. Falta de atenção. E outro detalhe. Será que foi discutido na pré-eleção que esse menino aí, como é que ele chama? Esqueci o nome do lateral agora. Que joga a bola dentro da área. Será que alguém falou isso? Lucas Hipólito. Hipólito, exatamente. Será que ninguém falou para... Negócio seguinte, tem um lateral esquerdo lá. Qualquer lateral ele joga a bola lá dentro da área. Porque é o posicionamento do seu Kaique França. Que depois desse gol aí, começou a se posicionar corretamente. Então, peraí. É falta de atenção. Não me venha falar de tática, porque isso aí, para mim... Olha, e é um lance isolado, Batista. Não é possível que você ache que isso é problema de esquema. Se a bola está rolando, eu até discuto. Porque aí é comportamento defensivo, tático. Mas se a bola parada, irmão... Não tem nada a ver com três zagueiros. Pelo contrário. Tem um zagueiro a mais comprido para subir de cabeça. O senhor, eu não sei porque o senhor tem essa má vontade com o técnico Hélio dos Anjos. Eu não entendo. Qual é a culpa do Hélio nisso aí? Pelo amor de Deus, Batista. Tem lá que ele está falando da vida dos outros. Você pontualmente fala que ele erra, e eu concordo muitas vezes, mas nesse lance não, Batista. Isso aí tem que ir na... Quem está marcando o artilheiro? Seu Fábio Sanches, que todos nós defendemos. Caiu nas costas... Como é que é o jogador que jogou? É o Léo? Léo Santos. Léo Santos. O cara estava olhando para Marte, velho. E outra coisa, CH. O Léo Santos é o homem da sobra. E o goleiro errou? Nesse lance, não. Mas ele errou. Ele não tinha que sair do gol aí? É, eu acho que a falha é mais do Fábio Sanches. Que não colou no cara. E eu ali, eu disse... Aliás, do lado do CH. Dissemos isso, que o Fábio Sanches é um dos melhores zagueiros da Série B. Não, mas ele continua sendo para mim, apesar do erro. Mas falhou no lance, pô. Pô, o cara está ali. O homem da sobra, quem que é? O Léo. Mateus lá do direito. Nós vimos aí o posicionamento. E o Fábio Sanches lá de esquerdo. O Léo é o homem da sobra. Quem que tem que marcar o Poveda? É o Fábio Sanches. Contuar aqui com o CH. Eu não tenho má vontade ou boa vontade com ninguém. Bem, você está aqui há muito tempo e me conhece e sabe que eu não passo mão na cabeça de incompetentes. É verdade. Se ele estiver fazendo um trabalho certo, eu elogio. Eu já elogiei diversas vezes. Assim agora, recentemente, contra a equipe do Londrina. A Ponte ganhou o jogo no dedo dele, na alteração dele. Então, quando faz direito e elogio, quando não vai bem, eu critico. Essa é a minha função. Eu não tenho que ter boa vontade ou má vontade com ninguém. Se eu tiver que fazer isso, eu paro com isso aqui. Eu paro, não vou mais trabalhar nesse negócio. Vou trabalhar em qualquer outra coisa. Mas não vou trabalhar aqui emitindo opinião. Então, errou o técnico. Ele cometeu um erro e ele sabe disso que ele cometeu. Ele colocou um esquema com três zagueiros, que a Ponte não usava desde o DG. E vê a qualidade dos dois zagueiros, pô. Do que ele colocou o Léo Santos e com relação ao DG. Mas no próprio jogo, ele fez a meia-pulpa. E se a partida estivesse sendo desenvolvida um pouco mais, não seria o esquema. Mas no começo do jogo, os caras desentrosados, os dois zagueiros. E aí cometeu a falha. Ele fez a meia-pulpa. Isso, não tem ninguém arrebentando aqui com o Hélio dos Anjos, que ele é bom treinador. Ele tem qualidade, mas assim como todos os treinadores, ele erra. Mas nesse gol, ele errou. Mas você recrediu, ele é por culpa. Se eu tivesse entrado com um esquema simples. Mas o senhor tem culpa. Simples, arroz com feijão. Depois um tempero aqui, um outro ali. Não teria perdido para o time do Sampaio Correia. Mas o senhor está credenciando a derrota? O senhor está credenciando a derrota? Pela mudança tática que ele fez. E não foi. Não foi. Porque o time da ponte melhorou no segundo tempo. Ele fez uma mudança, melhorou. E tomou um gol de desatenção. E o outro gol que tomou foi de uma largura extrema. Essa rigorosidade que o senhor está tendo, que no jogo o senhor tem razão, mas no lance específico, não na minha modesta opinião, o senhor devia estar falando do seu Léo, que está dormindo. Do seu Fábio Sanches. Eles sim são os responsáveis pelo gol. E o outro gol.